Já sem paredes, a igreja que se reúne aí na sua casa, obrigado por nos dar o privilégio de estar aí junto com vocês. Há uma mentira dizendo que Deus só está na igreja dos pastores. Não, nos tempos de Paulo, quando o Estado não era laico, a igreja se reunia nas casas. Bem-vindos sejam todos por nos permitir estarmos juntos como igreja. Eu quero, brevemente, estar conosco o pastor missionário da República Democrática do Congo, o missionário Amitokum, está ali conosco, seja bem-vindo. Está conosco também o nosso irmão Ricardo Santana e a esposa Jana que vieram de Xandecruz, de Paudalho, Pernambuco. Eles congregam lá em Camaragibe com o irmão Galdino e sua esposa Midian e os irmãos Josimar, Ezequias, Carlos, Caú, Adriano e as irmãs Josilene, Osana, Jane, Hilda e Alzira. Eles são do Ministério Verdades da Graça, lá no YouTube. Se você quiser, vá lá e dê uma conferida, está bom? Está também o nosso irmão Frávio e Kleber, da Bahia. Que lugar da Bahia? Feira de Santana. Oh, feira! Vamos dar um abraço. Sejam todos muito bem-vindos. Glória a Deus pelas vossas vidas. Bom, chegamos ao momento de anunciar o Evangelho da Graça de Cristo. O tema da nossa mensagem é a astúcia evangélica. Eu vou repetir, porque o berimbau está aí, o pessoal de feira está aí, toca berimbau? Fecha comigo aí, negão. Fecha comigo aí. É, isso aí. Oh! A astúcia evangélica. O texto está em segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 11, no versículo 1 ao 3. Vamos ler? Quisera eu, disse Paulo, aos irmãos de Corinto, que me suportasse um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois. Depois ele diz no versículo de número 2. Porque o zelo por vós, com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Três. Mais receio. Que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia. Assim também. Da mesma forma, há uma serpente ardilosa, que engana com a astúcia. Assim também, seja corrompida a vossa mente, e se a parte da simplicidade e pureza devido a Cristo. Vamos fazer uma breve confissão. Senhor e Cristo, eu te louvo, te exalto, e te engrandeço o nome pelos teus grandes feitos. Esta é uma manhã de revelação da tua palavra. Eu te peço que tu me uses com intrepidez, com ousadia, com coragem, que precisa ter para pregar o evangelho. Porque com ousadia e coragem, eu vou usar a tua palavra. E você que recebe aí, como igreja de Cristo, diga amém. Amém. Meus amados irmãos, povo de propriedade exclusiva. Você não é de um, e porque erra é de outro. Esse pensamento veio na minha cabeça várias vezes. Quando eu fazia alguma coisa errada, o pastor me dizia, você precisa de culto de libertação, Geraldo. Você xingou um poxa. Ui, mas eu xinguei um poxa. E tenho que ter culto de libertação? Nós somos exclusivos de Deus. Paulo, esse texto aqui, aqui no versículo de número 3, e já pregamos sobre isso. Paulo usa a metáfora usada pelo escritor de Gênesis, Moisés. Quem escreveu Gênesis foi Moisés. Moisés foi criado sobre a arte egípcia. O seu costume era egípcio. E os egípcios tinham por sinais de autoridade, tinham por sinais de maldade, serpentes. Faraó carregava serpentes, cetros de serpentes. A serpente já foi usada várias vezes como metáforas. Jesus usou a serpente como uma metáfora. Ele disse para os seus discípulos, vocês sejam simples como a pomba e prudentes como uma serpente. Quem é o crente serpente aqui de Gaú? Ninguém. Então, a serpente era usada no mundo antigo. Este mundo ali é um mundo antigo, não é um mundo nosso. Nós vivemos naquele ambiente ali de Paulo. Nós vivemos nesse ambiente. Nós não usamos linguagem de figura, as falas são as claras. Então, há uma revelação neste texto que nós já pregamos. Veja, mas receio que assim como a serpente enganou Eva, ele se reporta a Gênesis, ao escritor de Gênesis. Deixa eu fazer uma pausa aqui. Quando Moisés escreveu o livro de Gênesis, ele estava lá no Éden? Não estava. Então, ele está contando uma história para um povo que muitas vezes não sabia ler. E eles usavam esses sinais. Há filmes que você vê quando as pessoas entram na caverna. Eles sabiam o que acontecia ali pelos animais que eram escritos. Já viu esses filmes? Porque esta era a forma de linguagem daquele povo antigo, sem cultura, onde muitos eram analfabetos. Os pastores não evoluíram no tempo, no time da história. E se prendem a Bíblia de forma literal. Mas se perdem na forma literal, naquilo que é conveniente a eles. Para enganar e dominar o povo. Nunca para esclarecer. Pastor, deixa eu ver se tem algum ali me ouvindo. Opa, não sai não, fica aí. Pastor, nenhum tem a finalidade de te esclarecer sobre as coisas de Deus. O povo, quanto mais ignorante para eles, melhor. Tanto é que todos eles pregam dízimo. Todos. Pode apontar aí. O mais nobre dos teólogos, todos eles dizem que o gafanhoto vai pegar vocês. Então, o que está acontecendo aqui? Paulo diz que assim como a serpente enganou Eva, com o quê? Consegue grifar para mim aí, Fabi? Assim como a serpente enganou Eva, com o quê? Astúcia. A astúcia é algo inerente a um animal ou é algo inerente à natureza humana? A natureza humana. Então, é claro que se dá para entender que a serpente no Éden era uma metáfora para aquilo que havia de mal em Adão. Porque Adão não poderia obedecer a Deus. E por que Adão não poderia obedecer a Deus? Porque Adão não tinha o Espírito de Deus. Você já leu sobre isso, não já? Primeira de Coríntios, capítulo 15, versículo 44 ao 46. O apóstolo Paulo diz que Adão era natural, era terreno. Adão não tinha o Espírito de Deus. Não poderia obedecê-lo. Adão foi colocado como pedra de tropeço. Se Deus quisesse que ninguém tocasse na árvore, Deus não teria colocado ela lá. Capite? Capite? Deus é sábio. Deus não corre risco a ele aí. Deus não corre risco. É que havia este processo. Sabe-se lá por quê que Deus queria que alguém comesse a árvore do conhecimento. Uma outra coisa que nós já explicamos nesse vídeo é... Aonde está essa árvore? Acabou? Só existe ela ou só existe uma? Então, você vê que era uma metáfora. Esta árvore do conhecimento produzia um fruto do bem e do mal. Você acha que Deus não queria que o homem tivesse conhecimento entre o bem e o mal? Sim. E onde que essa árvore dava o fruto? Aqui. Aqui está esse fruto. O fruto do bem e do mal está na tua mente. Então, o escritor trouxe essas metáforas para o povo da sua época. E Paulo estava trazendo esta metáfora também lá em Coríntios. Que era também uma época primitiva. A sabedoria de hoje não é igual a que Paulo está vivendo. Paulo jamais iria imaginar que nós estaríamos aqui em 2021 numa tecnologia super avançada. Estamos falando aqui agora ao vivo, mas centenas e centenas de pessoas estão do outro lado. Um estão no Japão, na Coreia. Estamos aqui com o missionário do Congo, da República do Congo. Como que na época de Paulo isso poderia acontecer se ele demorava às vezes 15, 1 mês, 2, 3 meses de uma cidade para outra? Então, ele diz que com a mesma astúcia, assim também a mente dos corintios ia ser corrompida. Seja também corrompida a vossa mente e vocês se apartem da simplicidade e pureza devido a Cristo. Note, 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 para viver a vida de Cristo. Não pode se apartar disso simplicidade e pureza. Tudo o que foge de simplicidade e pureza tem astúcia no meio. A vida com Cristo é muito simples. Tanto é que um pregador, um homem com a quarta série se tornou pregador do Evangelho. Eles querem dificultar, porque é hermenêutica, é epzesege, é não sei quem, é porque lá, é porque aqui, é porque isso. Eles querem dificultar o acesso. É porque só pode tocar se for batizado. É que só pode tomar santa ceia se for casado. Nem tem isso na Bíblia. Até pregando o erro, eles conseguem errar. Porque nem tem isto. Mas a astúcia corrompe a mente e a pessoa se aparte da simplicidade e da pureza que são devidas a Cristo. Foi o que aconteceu comigo, aconteceu com os senhores. Porque é simples seguir a Cristo. Se existe algo mais simples e puro, é servir a Cristo. É só crer nos benefícios conquistados por Ele na cruz. Pronto. A obra é esta. Ah, foi o que Ele disse aos judeus. Perguntaram, o que faremos para fazer a obra? Ele disse, a obra de Deus é que vocês creiam naquele que Ele enviou em Jesus. Mas a igreja evangélica não crê em Jesus Cristo. Agora o Senhor pegou pesado. Pesado e de com força. Porque a igreja não crê. Ora, a igreja diz, Jesus morreu pelos meus pecados. Dá um passo para cá e diz, eu sou pecador. Ora, se Ele morreu pelos seus pecados, Qual é que você está dizendo que você não me criou? Ora, se Ele morreu pelos meus pecados, Eu não posso me ver como um pecador. Por quê? Porque Ele morreu exatamente pelos meus pecados. Correto ou não correto? Correto. A igreja não crê. Olha, os pastores mandam você aceitar Jesus, Mas eles não aceitam a palavra dEle. Aceitem a Jesus. Aí você, eu aceito. Mas aqui diz que Ele me escolheu. Não fui eu que escolhi Ele. Não, 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 não pode. Isso é heresia. Isso é coisa de pessoa lá do YouTube. Você está vendo o Geraldo? Vocês não estão vendo o Geraldo. As pessoas estão ouvindo o que o Geraldo fala com coerência no Evangelho. Se Ele me escolheu, como eu posso aceitá-lo? Não tem como. Então, mandem eu aceitar a Jesus, mas não aceitam a palavra dEle. Então, a palavra ali, astúcia, do grego hipotecismo, do latim astutia, A palavra astuto quer dizer que sabe agir de maneira a angariar vantagens. Maquinar. Tramar com o intuito a esconder algo verdadeiro. Trapacear com o intuito financeiro. É esta astúcia evangélica. Nunca, nunca, eu tenho 55 anos, fui moço e ainda sou jovem. Que se falar o contrário, vocês perdem a salvação. Nunca, nunca, eu entrei numa igreja evangélica e me mostraram a verdade de Cristo. Nunca. É verdade. O que me mostraram, foi lei de Moisés. Foi antigo testamento. E me disseram, é bíblico. Está na Bíblia. Está aqui. E quando me mostravam, me mostravam Mateus, Marcos, Lucas e João. Me levravam para o antigo pacto. Me mostravam em Deuteronômio. O homem não pode vestir roupa de mulher. A mulher não pode vestir roupa de homem. E abriam Levítico, e abriam Deuteronômio. E eu cego. Eu preso a religião. Querendo servir a Deus, agradava a doutrina de homens. Andando debaixo da astúcia. E não na fragrância do conhecimento de Cristo. Mas só que houve um dia. Em que o véu doutrinal de Moisés se rasgou. E eu era cego. Agora eu vejo. Agora eu saí da sombra do onipotente. Não se escandalize. Que nós temos a mania e a grandeza de falar. Aquele que habita no esconderijo do altíssimo. E a sombra do onipotente. Mas eu não ando mais na sombra. Eu ando na luz perfeita de Cristo. É aí que eu ando. Na luz perfeita. Enquanto a sombra. Se a luz chegar. Trilhe. Trilhe. Eu ando na luz. Que não pode ser dissipada por nenhum mal. Por nenhum ataque. Então. Essa astúcia evangélica. Só me ensinou. A honrar homens. A fazer sacrifício. A pagar o preço. A ver o meu pai espiritual. Bondoso. Amoroso. Que cuida de mim. Como um ser que a qualquer momento. Ia soltar as mãos sobre mim. Foi isso que me ensinaram na igreja evangélica. Eu vi um Deus às avessas. Eu vi um Deus que quando eu não dava dinheiro a ele. Ele iria quebrar a minha geladeira. Pior do que isso. Porque se fosse ele. Era o pai. Podia fazer o que quiser. A verdade é que quando eu não dava dinheiro. O entendimento da astúcia evangélica. Dessa serpente ardilosa. Era que Deus permitia que satanás. Uia. O que é isso? E queimava a minha geladeira. Olha. Se Deus iria permitir uma coisa dessa. Que coisa. Que será? Quer dizer que eu não dei dinheiro a ele. Um Deus mamão. Eu não dava dinheiro a Deus. O que é que? Na ótica evangélica. Na astúcia evangélica. E então. Deus mandava satanás ir lá na minha casa. Um devorador. Ir lá na minha casa. Comer minhas comidas tudinho. Meu amado. Para comer o que é meu. Já basta a minha fome. Precisa de diabo. Então. Esta é a astúcia evangélica. Olha o que Deus disse. Por meio do profeta Isaías. Capítulo 29. Versículo de número 13. Olha aí. O Geraldo disse. Tem nada a ver com o Geraldo. Não adianta ligar para a minha casa amanhã. Porque eu sei que depois dessa mensagem. A gente quer ligar para a minha casa. Diz que vai quebrar meu birimbau. Se quebrar. Tem gente de feira de Santana. Meu amado. Des traz mais. Isso aqui lá. É igual pipoca aqui no Rio. Isso aqui. Corcome. Não é minha irmã? Corcome. O Senhor disse. Visto que este povo se aproxima de mim. E com a sua boca e os seus lábios me honra. Mas o seu coração está longe de mim. E o seu temor para comigo. Consiste só em mandamentos de homens. Leia. Que maquinalmente aprendeu. Astúcia. Que se aproximam de mim. Me honram com os lábios. Mas o temor a Deus. Consiste em mandamentos de homens. Mandamentos de homens. Com trama. Chama-se uma trama maquinal. O que nós vamos fazer para encher a igreja? O que nós vamos fazer para atrair os desavisados? Já sei. Vamos fazer um culto de quebra de maldição. Mas a maldição foi quebrada na cruz. Quando ele disse. Tetelestai. Você. Os irmãos que estavam lá. Melhor dizendo. Saiu da maldição da lei. E entrou para a bênção da graça. Que quebra de maldição. Se ela não existe na minha vida. Se nós andamos na luz de Cristo. Isso é uma astúcia religiosa. Está aí a passagem. E o seu temor. Meu amado. 99,9% dos evangélicos. Temem a Deus. Por causa de mandamentos de homens. É verdade. Eles ameaçam. E as pessoas fazem. Se as pessoas não fizerem. Eles já vêm ameaça. É verdade. Honram com os lábios. Olha. Eu vou ler de novo. O Senhor disse. Visto que este povo se aproxima de mim. E com a sua boca e com os seus lábios. Me honra. Mas o seu coração está longe de mim. Abençoado. Isto aqui é uma relação que não tem vínculo com Deus. É por isso que o sistema doutrinal não gosta de mim. Não gosta dos pregadores da graça. Por quê? Porque nós ensinamos com o evangelho. Que o seu temor para com Deus. É um procedimento de respeito com o Pai do Espírito. Você não deve ter medo. Pânico com Deus. Porque a vontade de Deus para a tua vida. Ela é boa. Ela é perfeita. E ela é agradável. Eu não quero que o meu filho tenha medo e pânico de mim. Eu quero que o meu filho tenha respeito. A palavra temor de respeito. Não posso ter uma relação com Deus. Dizer. Ai meu Deus do céu. Perdi o culto de Santa Ceia. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Deus vai soltar a mão sobre você. Logo hoje que o pão era integral e o suco puro da pérgola. Se o sangue mais puro e carmesim já foi derramado pela vida do povo. Você quer que eu beba o suco da pérgola? Então esses mandamentos. Essa é a astúcia doutrinal. Ensinamentos maquinal. Que só consiste em mandamento de homens. Que maquinalmente aprendeu. Maquinando. Estratégias para aprender o povo. Debaixo de doutrina. Meu amado. Eu tenho falado aqui em quase todos os vídeos. E eu vou falar. Já falei um milhão de vezes. Eu vou falar um milhão e um. Campanha. É doutrina do evangelho ou doutrina de homens? E por que que o povo faz? Porque está debaixo de uma astúcia. Abençoados. O dízimo de Malaquias 3.10. Você ouviu aqui em off. É uma sentença contra Israel ou contra a igreja de Cristo? Contra Israel. E por que que o povo pratica? Porque está debaixo de uma astúcia. Cristo rasgou o véu. E eles colocaram um tapa-olho. A pessoa não consegue entender. Que todas essas coisas. Que são de homens. Cristo removeu na cruz. E é o que o apóstolo Paulo diz. Em 2 Coríntios 3.12. Olha a astúcia. Olha a astúcia. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. 13. E não somos como Moisés. Não temos a astúcia de Moisés. Vou te mostrar a astúcia de Moisés. Que é uma astúcia religiosa evangélica. Olha a astúcia. Olha, olha, olha. E não somos como Moisés. Por que? O que que Moisés fazia, Paulo? Ele punha um véu sobre a face. Para quê? Por causa de mosquito. Estava sol demais. Não. Ele fazia isso com uma astúcia. Disse Paulo. Para que os filhos de Israel. Não atentassem na terminação. Do que se desvanecia. Está vendo a astúcia? Está lá em Êxodo capítulo 33 ou 34. Se não me engano. Me falha a memória. Quando Moisés ia diante de Deus. O seu rosto brilhava. E os filhos de Israel. Viam esse brilho na face de Moisés. E ficava impressionado com esta unção. Só que. Este brilho. Ele ia se desvanecendo. Ia perdendo a intensidade. Qual era a astúcia em Moisés. Para que o povo visse. Que ele ainda estava cheio do poder de Deus. Colocava um véu. Para o povo não ver. Que aquilo que estava no seu rosto. Estava se desvanecendo. Esta mesma astúcia. Está no povo evangélico. Nos líderes. Não há unção de Deus. Não há verdade. Não há revelação da graça de Deus. E suas doutrinas. São mandamentos de homens. Que maquinalmente. Eles lançam sobre o povo. Elaborado num gabinete pastoral. E não somos como Moisés. O povo da graça. Não tem essa astúcia. Qualquer um. Qualquer um. Qualquer um. Se vir com pregação de astúcia. Dizendo. Você não está vindo congregar mais. Sabe o que você está desempregado? O que você não está congregando. Sai fora. Isso é a astúcia. Congregar. É aonde você estiver. Está em unidade do Espírito. Com os demais membros. Se você está. Numa unidade do Espírito. Aqui. Ou na tua casa. Nós somos a igreja de Cristo. Estamos congregados. Presos ao cabeça. Guardando a unidade do Espírito. No vínculo da paz. Sai fora disto. Isso não é. Isso não é. Um pensamento livre. Isto é uma astúcia. De uma serpente ardilosa. Que corrompe a mente. E te afasta. Da simplicidade e pureza. Devido a Cristo. Ninguém pode estar aqui. Nesta manhã. Ou pelo Youtube. Preso. Debaixo de rigor. De mandamento. De homens ameaçados. Todos os que estão aqui. Me ouvindo pelo Youtube. E aonde essa mensagem chegar. Tem que entender. Que a adoração perfeita. É Espírito. E em verdade. Na mente. É aqui. O culto racional. Então ele disse. Que nós não somos. Para que os filhos de Israel. não atentassem na terminação. Estava acabando aquela unção de Moisés. Volta para mim. Depois a gente volta. Aí o versículo 7 Miguel. Olha só. O que que Paulo fala. E se o ministério da morte. Gravado com letras em pedra. Se revestiu de glória. A ponto de filhos de Israel. Não poderam fitar a face de Moisés. A unção. A glória. No rosto de Moisés. Resplandecia. E o povo não conseguia ver. Era forte demais. Quando Moisés descia do monte. Falando com Deus. Face a face. Só que. Esta glória. Em Moisés. Ela ia se. Desvanecendo. Leia o restante. Por causa da glória. Do seu rosto. Ainda que. Esta glória. Desvanecente. O que é que Moisés fazia. Disse Paulo. Onde você leu. Numa astúcia. Colocava um véu. Para que o povo. Não visse. Que a unção de Moisés. Não era permanente. A unção permanente. Não é do ministério da morte. A unção permanente. É do ministério do espírito. É a unção de Deus. Que está na tua vida. Que não sai mais. A de Moisés. Ela se desvanecendo. E então. No versículo de número. Foi doze Miguel. Então no versículo. Doze. 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 Onde nós estávamos. Treze. Treze. E não somos como Moisés. Que punha o véu sobre a face. Quatorze. É em hebraico. Mas. Os sentidos deles. Se embotaram. Pois até o dia de hoje. Nos tempos de Paulo. Quando fazem a leitura. Da antiga aliança. O mesmo véu. Permanece. Não lhe sendo rebelado. Que em Cristo é removido. Então o mesmo véu. Da astúcia. Que estava sobre Moisés. Escondendo. A unção que se desvanecia. Estava agora. No coração do crente. Para não descobrir. Que tudo aquilo. Que eles viviam. Já tinha sido removido. Por Cristo. Esta é a astúcia evangélica. Que está sobre o povo. Não deixando o povo. Enxergar. Que tudo o que eles praticam. Na chamada igreja. Já removeu na cruz. E por que é que os pastores. Não ensinam isto. Eu vou responder. Eu vou responder. Ora. Quem é que vai pagar. O salário deles. Mofi. Mofi. Quem vai pagar. A faculdade dos filhos deles. Mofi. Se eles pregaram a verdade. A vocês. Vocês vão se ver livres. E uma vez livres. Vocês não serão. Obrigados. A praticar. Os rudimentos. Fracos. E pobres. Que só tem. Escravizado. Vocês. E enchendo. Enchendo. É. É. É da terra do Congo. Está vendo que a religião não se alimenta da verdade de Deus, meu amado? Está vendo que o intuito da religião é escravizar vocês? Moisés. Se sair daqui. Vem com mais sete. Fala ou não fala? Mas essa era a astúcia de Moisés. E não a liberdade da graça. Isso era na lei de Moisés. Onde todos estavam debaixo daquele espírito de condenação e de morte. Mas Romanos. Digita para mim, Miguel. Mas Romanos capítulo 8, versículo 1. Depois a gente volta por aí. Calma. Calma. Acabou não. Agora, pois. Já nenhuma condenação há para os que estão na igreja do Nazareno. Calada. Quem lembra do Nazareno aí? Nazareno. Calada. Agora. Já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem está em Cristo Jesus? Diga glória a Deus. Glória a Deus. A pergunta que eu faço é. Para você, quantas condenações há? Glória. Glória. Se não há condenação. Me entendo que você não há passível de julgamento. que você está livre. Opa. Maravilha, pastor. Já vou sair daqui. Já vou tomar logo um pau-pereira com catuaba. Eu conheço. Vou tomar logo um pau-pereira com catuaba. Não. Ó. Mas toma. Tá? E se prepara. Porque amanhã, segunda-feira, quando acordar com cirrose, não vou dar cesta básica. Aquilo que você semear, você vai ter que colher. Não me mete na tua tempestade. Quer fazer da tua liberdade para dar ocasião à carne? O propósito não é esse. A liberdade aqui é dizer que você não está na obrigatoriedade de fazer sacrifícios para agradar a Deus. Porque o sacrifício aceitável diante de Deus foi quando ele levou a mão para um lado, levou a mão para o outro e disse a frase que ecoou no mundo espiritual. Pepeleis. Pai. Está pronto? Está consumado. Não há mais nada o que fazer. O povo da graça de Deus está livre. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Pepeleis. Pepeleis. Pois agora, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Por quê? Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei, do pecado e da morte. Livrou, não livrou. Diga, estamos livres. Diga, estamos livres. Estamos livres. Meu Deus. Mas eu nunca li esta palavra. Claro. se a astúcia evangélica vedou os seus olhos. Paulo disse que ainda quando se faz a leitura da antiga aliança, o mesmo véu astuto de Moisés está sobre o coração das pessoas, embotando. A palavra do grego, caluma, não deixando ver direito, os olhos embotados, precisa de apoio, precisa da bengala do pastor. Pastor, comer carne de porco, pode. Não, 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 não. Carne de porco, se for de linguiça, não pode. Isso é a verdade de Deus, meu irmão. Isso foi conquistado na cruz. Eles estão invalidando o sacrifício do dono da igreja. Eles transformaram a verdade de Deus em mentira com astúcia maquinal para prender, para fazer as pessoas escravos, para viver às custas do dinheiro alheio. São cães sarnentos, são cães malditos. Nunca se cansam de ladrar, mas o chicote da graça de Deus vai pegar esses cães, essas serpentes, esses cães malditos. Nós vamos colocá-los debaixo dos nossos pés e dizer a eles que nós somos a igreja de Cristo. Estamos submetidos a um dos reis, ao Senhor dos senhores, aquele que venceu a morte, que ressuscitou e está vivo, morando dentro de você, de você, de você. Tu és templo, tu és morada, tu és templo, tu és morada. Diz que a glória é a Deus. Nós paramos no versículo 14, Miguel? 2 Coríntios 3, 14, foi? Hein? Mas os sentidos deles se embotaram. Pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, do velho pacto, da lei de Moisés, o mesmo véu da astúcia continua no coração, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. 15, mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Versículo de número 16, quando porém, algum deles se converte ao Senhor, aí o que acontece? na verdadeira conversão, o que é que acontece? A astúcia é retirada. Então, o que Moisés usava era uma astúcia, era um véu astuto. A unção se desvanecia, e ele botava um véu. Quando chegava lá embaixo do povo, ele apatiou. Mostra o rosto, Moisés. Não, a unção de Deus. Não são nada, Moisés. Está desvanecendo. Não será mais o ministério de condenação e morte, Moisés. Será a glória do ministério do Espírito, que cobrará toda a terra, e os eleitos de Deus, que têm os olhos iluminados. Não será mais pagar o preço, Moisés. Será o preço de Cristo, naquele madeiro? Mas diz que quando alguém se converte, a astúcia religiosa, a astúcia evangélica, este véu é retirado. É olho no olho, não tem o que esconder. Aqui é assim. Olho no olho. Não sou melhor do que você, você não é melhor do que eu. Não sou o teu pastor, porque aqui não há grau de instrução, não há grau de conhecimento. Todos estamos nivelados no mesmo conhecimento, comprado com o mesmo preço, servindo ao mesmo rei, ao mesmo Senhor, aquele que fez o céu e a terra, aquele que está na tua vida e guarda a tua família. Este não é o véu de Moisés, não é a astúcia. Este é o ministério da graça, a palavra do Espírito, que entra na divisão da tua alma. E isso eles não vão pregar. Quando, porém, algum deles se converte. se tiver astúcia, não é convertido a Cristo. Mas o Senhor, pode falar isso, porque o meu pastor é convertido. Não é não. Chama ele lá. Ele não... Se tiver véu, se tiver Moisés, tem astúcia. Se tiver dízimo, tem astúcia. Se tiver Páscoa judaica, que eles chamam de Santa Sé, tem astúcia. Se lavar o crente na água, tem astúcia. E é uma blasfêmia contra o sacrifício. Ouça-me. Ouça. Na autoridade de Cristo, me ouça. Vocês envergonharam ao Cristo ressuscitado. Um homem não é purificado mais nas águas. Isso era Moisés. A purificação foi feita por meio do sangue puro de Cristo. Vocês transformaram uma bênção em maldição. Vocês lavaram o crente com a água. Quando aquele sangue, então, não serviu para nada. Para que é que serviu o sangue de Cristo? Se vocês lavam o crente na água. Então, Cristo morreu em vão, pregou Paulo aos gálatas e prego eu a partir do sarapuí ao mundo para quem puder me ouvir. Ora, se a justiça provém de água, para que que ele derramou o sangue? Não! Mas Jesus se batizou para tirar qual pecado? Tem algum teólogo ainda? Vem, vem. Vem. Não, mas tu vem. Se o batismo é para tirar pecado, de qual pecado Jesus estava sendo batizado para tirar? Ele pecou aonde? Pecou em quê? Isso era lei. Isso era sombra. Isso não era real. O verdadeiro batismo quem tinha era ele. João disse tu é que eu é que devo ser batizado por ti e tu vens a mim? Ele disse deixa para que se cumpra toda a lei, toda a justiça. Isso. E os passores fazem de novo como uma astúcia para dizer eu sou teu pai na fé, você foi batizado nessa igreja. aqui está o teu cartão de batismo. Quem tem um cartão de batismo? Quem recebeu o cartão de batismo? Nossa! Rapaz, o mesmo do reggae não é? Nossa! Rapaz, nem me fala lembrar disso. Minha mulher foi batizada em agosto em Teresópolis mais um frio de três graus negativo. Três graus negativo foram batizar a minha mulher lá em Teresópolis. Um frio de danado de agosto. Rapaz, mas quando o pastor Josué largou a minha mulher naquele tanque aquela água gelada mas a velha já subiu assim, ó. O pastor falou tá falando em língua eu falei sai pra lá vocês estão matando a velha, rapaz. A velha tá morrendo é de frio gente, olha o peixe da velha roxo. Falando em língua o que? A velha nem fala coitada. Aconteceu foi um milagre velha quase surda. quase muda. Quando alguém se conversa ao Senhor o véu lhe é retirado. Saiu o véu aí, saiu aí, saiu aí, saiu, 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 saiu aí, deixa eu ver, saiu, 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 diga aí, diga aí, diga aí, diga aí, tem véu, tem véu, tem véu, tem véu ainda, tem véu, tem véu, tem véu aí, tem véu, o véu saiu, o véu saiu, o véu saiu, o véu saiu, aí diga a glória disse Paulo no versículo de número 17, ora o Senhor é o Espírito não é um, dois ele é o Espírito e onde está o Espírito do Senhor, aí a proibição a irmã me disse, tenho tanta vontade de ir visitar vocês, mas meu pastor não quer liberar uma carta liberar o que? não, é porque aqui é assim, nós estamos em Cristo, né, graças a Deus conhecereis a verdade e a verdade me libertará, mas eu só posso e aí, se o pastor assinar uma carta, o senhor pedir para me louvar aí minha amada, você com esse véu você acha que eu vou chamar você, para vir aqui cantar, alvo mais que a neve, ainda eu serei serei, ai minha amada, você não vai colocar véu num povo que já foi convertido a Cristo, aqui nós adoramos sem véu livres em Cristo Jesus porque o Senhor está aí aonde está o Espírito do Senhor aí está ali, Miguel, por favor vê se é no BV, como é que está na BV, vê como é que está espera aí só um pouquinho, só um pouquinho vê aí se o Senhor é o Espírito que lhes consegue a vida e onde ele está está a liberdade liberdade de que? para usar a carne e não da tentativa de ser salto pela guarda da lei de Deus liberdade daquela escravizão mosaica daquela astúcia religiosa de pagar o preço de dar o dízimo de fazer um ritual dentro da igreja comendo o pão com suco Paulo disse nessa tradução o Senhor é o Espírito que lhes concede a vida e onde ele está aí está a liberdade da tentativa de ser salvo pelas guardas da lei é assim que está a igreja aí fora tentando ser salvo guardando a lei guardando o sábado praticando rudimentos batismo obrações tudo isto o ritual que é contra a Cristo todas as pessoas que pregam estes venenos estão contra Cristo Paulo disse isso em 1ª de Timóteo capítulo 6 versículo de número 3 eu estou acabando calma aí hoje não hoje não cuscuz com carne seca eu já avisei desde a hora do café hoje eu estou com pressa está chovendo cuscuz com carne seca pessoal de Pernambuco está aí pô pelo amor de Deus hoje não é ruim tem cachorro lá se alguém se alguém ensina outra doutrina uma outra diferente da lei do espírito da vida a outra doutrina tem astúcia são mandamentos de homens que é mostrar o homem como Deus as vidas como ovelhas que é escravizá-las tem disciplina tem rigor tem o banco da disse vocês sabem o que é banco da disse sabe né banco da disse é o banco da disciplina lá atrás eu entrava dentro do curral quando eu via o presbítero sentado lá na frente eu dizia pecou deixou de dar o dízimo né ele pegava um som dos chaves você imagina num lugar desse você vai pra ouvir a palavra e vê uma pessoa envergonhada humilhada que não deu dinheiro pro pastor é pro fantástico não não vai pro fantástico mesmo que a outra é do meu amado todo o dinheiro que os dizimistas dão não dão pra Deus dão pra o homem nenhum dinheiro dado pelos crentes chegou no céu no céu Deus não tem cartão de crédito cartão de débito Deus não tem pec vai né pic pay Deus não tem pic pay Deus não tem sacola de dinheiro todo o dinheiro que eu e você demos pra esses miseráveis foi pra eles comprar mansão comprar carro enquanto você lavava roupa cuidava de velho trabalhava no salão o tempo todo com as costas capinando inchado embolsando todo o dinheiro que você deu foi pra eles e quando você deu você não pregava você era ladrão eles fazem assim com a boca você é ladrão se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade é infatuar leia a lista leia a lista isso é quem não aceita as sãs aceita Moisés o crente aceita Moisés tem que dar dízimo sim por quê? tá lá em Malaquias isso é Moisés não, não, não não, não mas é que você agora é o templo do Espírito Santo isso é a sã palavra de Cristo eles não aceitam crente não aceita as sãs palavras mas crente aceita Moisés crente aceita Deuteronômio Levítico números crente não aceita Efésios 1.3 que ele te escolheu crente não aceita isso o crente não aceita as sãs palavras que diz que da palma da mão do pai ninguém te arrebata tá lá as sãs palavras de Jesus Cristo diz que nem morte nem vida nem os anjos nem os poderes nem a morte nada pode separar vocês o crente não aceita isso o crente diz separa sim perde sim a salvação sim não, mas eles vão se encurvando assim olha, mas não é brincadeira não, mas dá vontade de vir por trás assim quem tá dançando leia, leia olha a lista olha a lista dos abençoados que lutam contra a graça é enfatuado nada entende mas tem mania por questões e contendas de palavras de que nascem inveja provocação difamações suspeitas malignas altercações sem fim leia por homens cuja mente é pervertida e são privados da verdade supondo que a piedade a graça de Deus é fonte de que? malditos miseráveis cães cruéis meu amado se eu pegar você num desses lugares mas eu vou dar em você até você fazer maial em francês viu aqueles gatos que faz maial aquele o manda chuva aquele desenho tem um gatinho lá que é francês mas eu dou em você até você fazer maial porque não é possível gente eu tô me derretendo igual um bacon pra mostrar você isso aí altercações enfim por homens cuja mente não é uma mente convertida porque tem astúcia de Moisés só se converte quando o véu é tirado se tirou o véu está convertido se tem véu é uma mente pervertida tem astúcia o irmão está roubando a Deus é pastor é você não dá o dízimo aí linca está escrito lá em Paulo que quem rouba a Deus não herdará o reino linca não sabe que este reino já é este então o ladrão o que rouba o que bebe não vive como um herdeiro nesta terra vive disciplinado pelo pai é diferente mas a mente pervertida e privado da verdade ele supõe que o evangelho para ele é fonte de lucro você pode ver estão me ouvindo aí eles dizem que não gostam de mim mas me ouvem pode pegar todos eles fazer um é qual o nome matilha de lobo é matilha pode fazer uma matilha deles e pode ver todos os que me atacam é porque tem salário de pastor vivem as custas dos trabalhadores fiéis manda eles me mostrarem amanhã eles fazerem um vídeo dessa raça de vagabundo está trabalhando do seu próprio suor todos eles estão esperando é o dízimo do povo sabe por quê? porque tem a mente pervertida e são privados da verdade evangelho não é profissão evangelho é o sagrado encargo de pregar o evangelho da graça de Deus para gerar maturidade na vida dos ouvintes que querem se libertar desse cativeiro de opressão esta que é a verdade de Cristo e só tem peito quem pode falar isto Miguel faz um favor Miguel por favor meu lindo coloca aí versículo 3 se o telão na BV para mim por favor vamos ver me suporte só 5 minutos olha aí se o senhor deles for cristão isso não é desculpa para se tornarem vagarosos pelo contrário devem trabalhar ainda mais adorosamente porque um irmão na fé está sendo ajudado pelos esforços deles ensina esta verdade Timóteo e incentive todos a obedecê-las é para viver as custas de ninguém versículo de número 4 alguns poderão negar essas coisas porém elas são os ensinos sadios e proveitosos do senhor Jesus Cristo e são o alicerce de uma vida piedosa 5 todo aquele que disser algo diferente tanto é orgulhoso como tolo está colocando sutilezas no sentido das palavras de Cristo e provocando discussões que acabam inveja cólega e que só conduzem a difamação as acusações e as suspeitas malignas segura agora o pau rachando olha aí estes que vivem discutindo cujas mentes estão pervertidas pelo pecado pelo errar o alvo o pecado entre os gentios não sabem dizer a verdade para eles o evangelho é simplesmente eu estou falando que eu bato no focinho de vocês eu estou falando eu estou falando que eu meto o berimbaco eu estou acompanhado eu estou com o pessoal de feira eu não estou sozinho eu estou sozinho eu estou sozinho o guitarrista está aí hoje o abração você está vendo aí estes que vivem discutindo cujas mentes estão despertidas pelo pecado não sabem dizer a verdade por causa da astúcia ah para eles o evangelho é simplesmente o meio de ganhar dinheiro volte para lá ande com eles vá fazer uma visita afaste-se deles corra fuja você pode estar sendo enganado abençoados é isso que você tem que entender que o único meio de estar no centro da vontade de Deus é viver o evangelho do Cristo ressuscitado fora isto você vai estar andando em uma astúcia religiosa num desejo de arrancar dinheiro dos incautos e eu vou terminar com Efésios capítulo 1 duvido duvido meu irmão não estou pregando nem direito minha mente está lá naquele cuscuz meu irmão eu já não estou tintindo nada eu não estou tintindo perna eu não estou tintindo braço eu não estou tintindo nada é ruim olha o antídoto contra a astúcia olha o antídoto Efésios capítulo 1 versículo de número 15 olha aí por isso também eu tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos Paulo escrevendo a igreja de Éfeso não cesso de dar graça por vós fazendo menção de vós nas minhas orações 17 para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo o Pai da Glória vos conceda um apartamento lá em Copacabã vos dê dois carros depois que vocês jogarem ele na fogueira bamba para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo o Pai da Glória vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele versículo 18 versículo 18 iluminados os olhos do vosso coração para tocar pandeiro pular no reteté e cair no manto olha o manto nada disso iluminados os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança do seu chamamento qual a riqueza da glória dos santos iluminados os olhos do vosso coração coração não tem olhos se entende que é os olhos do vosso entendimento da sua mente sem véu sem astúcia e eu creio que nessa altura do campeonato você tem olhos iluminados quem tem por favor diga a glória a Deus versículo de número 19 e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos segundo a eficácia da força do seu poder 20 o qual exerceu em Cristo ressuscitando dentro dos mortos fazendo sentar a sua direita nos lugares celestiais 21 acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir não só no século presente nos dias de Paulo mas também no século vindouro que são os nossos Miguel vê se dá para colocar aí é porque a outra ela é muito extensiva repete aí como é que está no versículo 21 é aí que levantou a Cristo dentro dos mortos e o fez sentar-se no lugar de honra no céu a mão direita de Deus é destra lugar de autoridade muitíssimo acima de qualquer outro rei governador ditador ou líder seria uma desonra a Cristo eu falar eu falar que um homem é meu pastor quando este está acima de todos eles diz que ele está muitíssimo acima de qualquer outro rei governador ditador ou líder sim sua honra é muito mais gloriosa de que qualquer um outro seja neste mundo disse Paulo ou seja no mundo futuro é a este o Cristo vivo e poderoso o que eu apresento a vocês nesta manhã é debaixo do governo de Cristo que vocês estão doença toda doença toda fraqueza tudo o que for contrário a uma vida de felicidade não existe nada superior a este líder muitíssimo acima de qualquer outro rei governador ditador ou líder é este aqui que eu tenho dito nas minhas pregações este é o teu pastor este é o teu rei este é o teu senhor este é o teu Deus versículo de número 23 tem aí e Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o fez o cabeça da igreja quem é a igreja aqui diga amém o maior líder de todos naquele século e no século futuro diz que é o cabeça de vocês e eu desafio o mundo espiritual eu desafio os pastores do Brasil e do mundo a dizer que você pode ser arrebatado deste da mão deste líder deste rei poderoso deste Deus imbatente não há um é a ele que nós servimos as ameaças dos pastores caíram por terra suas ameaças não tem valor nenhum porque nós não estamos debaixo da liderança de Geraldo nem de Miguel nem de Paulo Neves nem de Elson de Jesus nós não servimos a homens neste pacto nós servimos a Cristo o rei dos reis o senhor dos senhores a quem pertence a honra a glória o louvor o império o domínio a ele deu glória glória e na glória a Deus e Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o fez e o fez o cabeça da igreja o cabeça da igreja não é um fundador lá em Campinho o cabeça da igreja não é o presidente da Assembleia de Deus em Belém do Pará o cabeça da igreja não é quem construiu o templo de Salomão lá no Paes o cabeça da igreja não são os presidentes da convenções o cabeça da igreja é Cristo o que ressuscitou o que rasgou o véu o que iluminou os seus olhos o que fez morar em vocês quem recebe aí diga glória a Deus esse é o cabeça da igreja e sabe o que que o cabeça fez Paulo revelou aos Colossenses que ele rasgou o escrito de dívida tudo que era contrário a igreja ele removeu inteiramente encravou na cruz sabe o que eu quero dizer com outras palavras que você nunca mais terá medo de ameaça de pastor enquanto você viver Cristo está no controle da tua vida da tua vida da tua vida da tua vida e eu termino com o versículo de número 24 dois um Miguel aí é dois um que é o seu corpo cabeça da igreja volta um três porque eles saíram um pouco por causa do suor e Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o fez cabeça da igreja dois um que é o pedaço de pão a igreja não é o corpo de Cristo não é um pedaço de pão é o corpo dele a igreja que é o seu corpo leia repleto dele mesmo que é o autor e doador de todas as coisas em todas as partes esse é o Cristo ressuscitado que eu preguei para vocês sem a astúcia evangélica aproximando vocês da simplicidade e pureza devido a Cristo assim é assim seja assim diz o Espírito da Graça de Deus o Espírito do orçai o Espírito do orçai do orçai do ouça Obrigado.